Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos confeccionar esse lindo barrado floral, gente, muito fácil, viu? Vamos confeccionar junto no vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Pessoal, antes de começar a aula, eu quero já deixar aqui os créditos à criadora desse modelo de barrado. Eu fiz inspirado em um bico de acabamento de um tapete, tá, gente? Ela tem canal aqui no YouTube, é a Lucivania Artes em Crochê, lá você vai ver vários jogos, tapetes, jogos de cozinha, maravilhosos. E eu me inspirei no trabalho dela, tá? Ela tem Instagram também, se vocês quiserem estar indo lá, podem estar indo lá conhecer os trabalhos maravilhosos da nossa lindona. Fiz aqui algumas modificações, tá, para chegar esse resultado para o barradinho, espero muito que vocês gostem. Mas antes, gente, eu quero pedir o apoio de vocês aqui no nosso canal. Como sempre eu falo, se puder, deixa o like no vídeo, vocês me ajudam bastante deixando o like, deixando o comentário, compartilhando o vídeo. E se inscrevendo também aqui no canal, tudo isso é de graça. Se você quiser ajudar de outra forma, você pode também ser membro aqui do nosso canal, que já temos algumas aulas para os membros, vai vir mais modelos, tá? E é isso aí, minha gente. Vamos lá agora para os múltiplos desse lindíssimo barrado. Pessoal, para esse barradinho, eu fiz 40 caseados, tá? Nesse pano que mede 75 por 45, e ele é múltiplos de 6 mais 4. Então, aqui no início do seu pano, você vai começar contando 4 caseados. 1, 2, 3, 4. Em seguida, de 6 em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante, até o final do seu pano, contando de 6 em 6. Então, ele é múltiplos de 6 mais 4 caseados, tá bom? Espero que você goste, vamos para o nosso vídeo de hoje. Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu fiz aqui nesse pano, 40 caseados, tá? E os caseados, eu faço com duas correntinhas de separação. Tem um vídeo aqui no canal, que o link vai estar na descrição desse vídeo, como que eu inicio o caseado. Para iniciar esse barrado, eu vou fazer a primeira carreira do lado direito, que a gente vai cortar o fio, tá? Então, aqui no início, eu vou fazer uma correntinha para dar altura. Venho nesse ponto baixo aqui, faço um ponto baixo. Venho dentro da correntinha do caseado, faço dois pontos baixos aqui dentro. E venho em cima aqui do ponto do caseado, ponto baixo, faço um ponto baixo. Aqui a gente ficou com um, dois, três, quatro pontos baixos de início. Agora, eu vou subir correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. E vou pular dois caseados, eu no final aqui, ó, do segundo, entro, faço um ponto baixo. Aqui agora, nesse caseado, eu vou fazer ponto baixo, ó. Dois pontos baixos dentro da correntinha. E em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Sete correntes. Vem aqui, ó, pulo dois, no finalzinho, um ponto baixo. Vai ficando essas alcinhas aqui, ó. Novamente, vou preencher esse próximo com ponto baixo. Dois pontos baixos aqui no caseado, e em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa sequência até o final. Eu vou fazer o meu até o finalzinho e volto com vocês. Pessoal, eu cheguei aqui no final, ó, fiz toda a repetição, tá? Aqui no finalzinho, eu fiz os pontos baixos, ó. Agora, eu faço uma corrente, eu vou cortar o meu fio, que a gente vai trocar de cor, tá? A cada carreira, agora no início, a gente vai trocando de cores. Deixa eu só pegar aqui a minha tesoura. Ó, vou cortar aqui, deixando espaço pra arremate. Agora, eu vou trabalhar o miolinho da flor, que eu vou fazer nesse amarelo aqui, mesclado, ó. Que é o da Ana, tá? Esse aqui é o raio de sol. Então, vamos lá. Pra iniciar, eu vou dar duas laçadas aqui na agulha. E vou vir aqui no início. Bem aqui, ó. E eu vou entrar já aqui, gente, ó, nessa alcinha de correntinhas, tá? Eu vou vir aqui. E vou vir aqui, ó. Tenho esses dois últimos pontos baixos, eu vou entrar aqui no penúltimo, ó. E deixo esses aqui sobrando. Faço um ponto baixo aqui de apoio. E aqui, eu vou laçar o fio, venho aqui, ó, dentro da alcinha. Vou fazer três pontos altos fechados juntos. Então, eu puxo a laçada pra fazer o ponto alto. E tiro uma vez só a laçada, deixo a última na agulha. Lacei, puxei a laçada, tiro apenas uma vez a laçada, deixo a última na agulha. Laço, puxei a laçada, tirei uma vez e deixei a última na agulha. Então, aqui a gente tem, ó, esses três pontos altos. Ficamos com quatro alcinhas na agulha, devido ao ponto baixo, né? Agora, eu laço, passo por dentro de todas elas. Fechei os três pontos altos juntos. Vou fazer três correntinhas de separação. Laço, volto aqui e vou repetir três pontos altos fechados juntos. Lacei, tiro apenas uma vez. Lacei, tiro apenas uma vez. Lacei, tiro apenas uma vez. Fiquei com as quatro laçadas na agulha. Laço, passo por dentro de todas. Novamente, três correntinhas de separação. Laço e volto aqui. Vamos precisar fazer cinco grupinhos de três pontos altos fechados juntos. A gente tá no terceiro grupinho, né? Deixa eu puxar mais fio. A gente tá fazendo o terceiro. Três correntinhas de separação. Volto aqui e vou fazer o quarto grupinho. Que aí, a gente vai ficar com cinco espacinho de três correntinhas. Cinco não, quatro. Espacinho de três correntinhas. Três correntinhas. Laço, volto aqui. Qualquer coisa dá uma puxadinha, né? Porque ele fica bem cheinho. Ó. E vai fazer o último aqui agora. Laço, passo por dentro de todos. Ó. A gente vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Espacinho. Terminado aqui, gente, o lequinho, né? Os grupinhos. Agora, a gente vai subir correntinhas, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntes. Aqui, a gente vai pular, ó. Essa próxima alcinha. Vou vir na seguinte. Laço o fio e venho aqui, ó. Vou repetir aqui os cinco grupinhos de três pontos altos fechados juntos. Separado por três correntes. Três correntes. E vou continuar fazendo a mesma repetição. Então, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa correntinha aqui de nove correntes. Se você fez nove, seu ponto é mais apertado do que o meu. E repuxou. Tipo assim, ó. Repuxar a carreira anterior. Tipo, repuxou. E dobrou aqui, ó. Tá vendo? Significa que a quantidade de pontos aqui tá pouca. Então, você aumenta uma correntinha. Se na sua tensão de pontos for mais folgada que a minha, e essa correntinha fazer isso assim, ó. É porque tem muito ponto. Então, você diminui uma correntinha, tá? É, tem que ficar assim, ó. Retinho. Por quê? Porque ele vai dar uma puxadinha. Tanto nesse bloquinho, quanto nesse bloquinho aqui. Pra trazer ele pra cá, ó. Depois, a gente vai trabalhar aqui em cima e vai cobrir toda essa parte aqui, ó. Tá bom? Então, você vai fazer essa repetição em todos até o final. Sempre pulando um alcinho, ó. E faz na próxima. Eu vou fazer o meu até o final, tá? Com a mesma sequência e volto com vocês. Olha só, pessoal. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Fiz aqui os últimos bloquinhos. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou pular o primeiro ponto baixo. Eu venho no segundo um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer uma corrente. Vou cortar o meu fio que a gente vai trocar de cor. Ele ficou assim, ó. Agora, eu vou trabalhar com a cor azul. Pra mim fazer as pétalas, tá? Da nossa florzinha. Eu vou usar esse azul aqui, gente, ó. Que é da linha Cleia Duplo. Essa cor é o Aqua 2500. Pra iniciar, eu vou dar duas laçadas, tá? Na agulha, como sempre eu faço, ó. E venho aqui no... Então, feita aqui as duas laçadas na agulha, eu vou vir nesse primeiro espaço de três correntes. Vou começar a trabalhar as pétalas. Vou já olhar. Aqui, eu vou iniciar com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Laço o fio e vou fazer quatro pontos altos aqui dentro. Fiz um, dois, três e quatro. Fiz quatro pontos altos, faço uma corrente e volto no mesmo lugar, um ponto baixo. Fiz a primeira pétala. Agora, eu venho para o próximo espaço, faço um ponto baixo, uma corrente. Laço e vou repetir os quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma corrente e volto aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Venho no próximo, a mesma coisa. Um ponto baixo, uma corrente, laço. Quatro pontos altos. Dois, dois, três, quatro. Uma corrente e volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Venho no próximo espaço e vou repetir. A gente vai ficar aqui com quatro pétalas. Mesmo espaço, um ponto baixo. Olha só, ele vai ficar assim, ó. As pétalas. Agora, a gente vai fazer correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntes e venho no primeiro espaço aqui, ó. Um ponto baixo, uma corrente. Laço e vou repetir as pétalas. Que são quatro pontos altos. Três e quatro. Uma corrente, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Olha, ele vai ficar assim agora. Tá? Olha só. A gente vai fazer repetição até o final. E volto com vocês pra gente começar a passar o verdinho. Olha só, pessoal. Fiz toda a repetição. Chegando aqui no final. Eu trabalhei as pétalas. Aqui eu fiz um ponto baixo. Agora, eu faço uma corrente. E já cortei o meu fio, tá? Ficou assim, ó. Agora, eu vou trabalhar com verde. Então, eu vou pegar aqui o meu fio na cor verde. Vou vir aqui, ó. Com a cor verde. Sempre dá duas laçadas aqui pra iniciar, tá, gente? Sempre eu começo assim. Duas laçadas na agulha. E venho aqui, ó. Eu vou começar... Vou entrar nesse ponto baixo aqui, ó. Nesse ponto baixo. Faço um ponto baixo. Aqui, agora, eu vou fazer uma correntinha. Laço o meu fio. E venho aqui, ó. Vou colocar essas pétalas aqui para baixo. E vou entrar, gente, aqui, ó. Com a agulha aqui, ó. Entre cada bloquinho desse aqui, ó. Sendo por trás, tá? Então, deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. Laço o fio, ó. Dobro as pétalas. E vou entrar aqui, ó. Nesse espaço entre um bloquinho e outro. Entro aqui, faço um ponto alto. Duas correntes, laço. Venho aqui, novamente, entre um bloquinho e outro. Entro um ponto alto. Duas correntes, laço. Venho aqui no próximo, um ponto alto. Olha só. Novamente, duas correntes, laço. E venho aqui, ó. Nesse próximo, um ponto alto. A gente vai ficar aqui, ó. Com três quadradinhos, tá? Aqui atrás. Esse aqui, a gente não conta. Virando aqui, ó. Você vai ver que o detalhe, ele vai ficar aqui na frente, ó. Da parte verde. Trabalhei nesse, nesse, nesse e nesse aqui. Aqui, agora, eu vou fazer, ó. Uma corrente. Laço o fio. E venho aqui. Aqui, a gente vai ter essas três alcinhas, ó. Tem a carreira da cor branca, o amarelo e o azul. Eu vou laçar e entro aqui, ó. Pegando as três, tá? Venho aqui, ó. Venho aqui, ó. No cantinho, faço um ponto alto. Laço novamente, volto aqui e faço mais um ponto alto. E aqui, a gente vai trabalhar um total de dez pontos altos. Então, eu fiz dois. Sempre pegando as três correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dez pontos altos. Uma corrente. Ó, veja que aqui, ó, a gente trabalha nas três alcinhas, então, cobre. Fica assim, ó. E aqui atrás, fica os quadradinhos. Uma corrente, laço e vou repetir, ó. Venho aqui, ó. Entre um bloquinho e outro. Um ponto alto. Duas correntes. Laço. Venho no próximo. Um ponto alto. Duas correntes. Laço. E vou trabalhando até ficar com três quadradinhos. Ó. Um, dois, três. Uma corrente, laço e venho aqui, ó. Vou trabalhar pegando as três alcinhas de uma vez. Um ponto alto. Dois. E vou fazendo até ficar com dez pontos altos. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Uma corrente. E vou repetir. Na parte de trás, vai ficar assim, ó. Depois, a gente vai ajeitar aqui. E fica assim, gente. Olha que detalhe lindo. Então, eu vou repetir até o final. E volto com vocês lá no finalzinho. Olha só, pessoal. Finalizei a carreira. Fiz aqui os quadradinhos na última florzinha. Fiz uma corrente. Gente, eu venho aqui, ó. Nesse ponto baixo da cor, na carreira da cor amarela. Um ponto baixo, uma corrente e corto o fio. Agora, a gente vai trabalhar com a cor branca. Esse barrado, gente, ele é lindo, mas ele tem bastante arremate. Ó. Agora, a gente vai trabalhar com a cor branca, tá? Não se preocupe que isso aqui, depois, essas florzinhas, elas vão se ajeitar. Eu vou pegar o meu fio na cor branca. Então, peguei aqui o meu fio. Fiz duas laçadas aqui na agulha pra começar. E essa carreira, gente, a gente vai fazer ela do lado avesso, pra que a próxima fique do lado direito, tá? Então, eu vou virar aqui pro avesso. E vou iniciar aqui, ó. Eu vou pular esse primeiro quadradinho. E venho nesse segundo aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto alto. Que vai ser no quadradinho do meio, aqui, ó. Por trás, tá, gente? Pelo avesso. Vou subir três correntes. E laço o meu fio. E venho aqui, ó. Nesses pontos altos, na cor verde. Vou entrar no primeiro, faço um ponto alto. Venho no segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, um ponto alto. Então, aqui, a gente ficou com quatro pontos altos. Venho no próximo ponto alto, faço dois pontos altos juntos. Venho no próximo, dois pontos altos juntos. E agora, eu laço, faço a sequência de quatro pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Ficando com quatro pontos altos. Então, o aumento vai ser em dois pontos altos aqui no meio, ó. Ficando assim, a gente fica com doze pontos altos. Agora, eu faço três corrente. Laço. E venho nos quadradinhos aqui, ó. No quadradinho do meio, faço um ponto alto. Três corrente. Laço. E venho aqui, ó. No próximo, e vou repetir o que eu fiz nesse primeiro. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira. Vou fazer até o final, pelo lado avesso. E volto com vocês pra gente continuar. Cheguei aqui ao final, pessoal. Fiz toda a repetição. Fiz o ponto alto aqui, ó. No quadradinho do meio, né. Agora, aqui, a gente vai virar pro lado direito. Aqui, agora, eu vou fazer, ó. Um ponto baixo aqui em cima desse ponto alto. Vou fazer três corrente. E agora, eu vou trabalhar ponto alto duplo. Esse ponto alto duplo, gente, é opcional, tá? Você faz se quiser. Pode fazer o ponto alto normal também. Vou dar duas laçadas na agulha. Eu vou trabalhar o ponto alto em relevo. Então, eu vou pegar o ponto, ó. Com a agulha passando aqui pela frente do ponto alto. E entro aqui, ó. Nesse espacinho. Novamente, ó. Duas laçadas. Vou entrar aqui, ó. Abraçando o ponto alto pela frente. Ó. Como é que fica aqui atrás. Aqui, agora, eu laço o fio. Puxo o fio, ó. A laçada. Aí, vou tirar duas laçadas. Lacei e tiro duas. E lacei e tiro as duas últimas. Aqui, eu vou ficar com ponto alto duplo. Ó. Em relevo, que eu peguei o ponto pela frente. Uma corrente de separação. Laço duas vezes. Venho no próximo ponto alto, ó. Passo a agulha aqui, ó. Pela frente. Entro aqui do ladinho. Puxo a laçada e trago aqui, ó. Puxei, ó. Chegou até aqui em cima. Puxo a laçada, tiro duas. Puxo a laçada, tiro duas. E tiro duas. Fiz o segundo ponto alto duplo. Uma corrente de separação. Laço duas vezes. Venho no próximo ponto alto, ó. Abraço ele aqui pela frente. Puxo a laçada. E faço ponto alto duplo. E você vai fazendo em todos os pontos altos, ó. Todos eles. Você vai ficar com 12 pontos altos duplo. Em relevo, né? Ó. Vai trabalhando assim, ó. Ele vai ficando assim, tá? E vamos seguindo. Uma corrente de separação. Eu vou acelerar aqui um pouco, tá, gente? Vocês já viram bem devagarinho como que faz. E vai trabalhar em todos os pontos, ó. Fica um detalhe muito lindo aqui na frente. É opcional. Você faz se você quiser, tá? E vai trabalhando aqui, ó. Sempre fazendo uma correntinha de espaço. Tô trabalhando o último ponto alto duplo, ó. Tá vendo? Ele cria, ó. Esse nervurinho aqui, ó. Que ela vai ficar pra frente. Olha que lindo. Olha que lindo esse detalhe. Aqui, agora, eu vou fazer três correntes. Venho nesse ponto alto, faço um ponto baixo. E vai repetir. Três correntes. Laço duas vezes. E venho no próximo lequinho, onde eu vou repetir a mesma coisa, ó. Fazendo os pontos altos duplo em relevo. Uma corrente de separação. Ele vai ficar assim, ó. Aqui atrás. E vai repetir em todos, tá? Eu vou fazer o meu até o final e volto com vocês. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Assiste devagar como que eu faço. E tenta fazer junto com o vídeo. Olha só, pessoal. Finalizei essa carreira, ó. Ficou assim, ó. Aqui agora, gente. Você tem duas opções. Você pode continuar com a cor branca, tá? Ou você pode fazer na cor azul. Pra dar aqui, ó. Um destaque a mais no barrado. Eu fiz um fazendo aqui a última carreira na cor das pétalas, tá? Vocês viram aí na introdução do vídeo. Esse aqui, eu vou fazer todo branco. Que é pra vocês terem uma noção como que vai ficar o lequinho todo branco. Então, aqui eu fiz o ponto baixo em cima do ponto alto. E vou cortar aqui o fio. Por quê? Eu quero fazer essa última carreira do lado direito. E eu vou fazer na cor branca, tá? Pra vocês verem como que vai ficar. Então, eu vou dar duas laçadas na agulha pra mim. Então, gente. Aqui, ó. Dei duas laçadas na agulha. E vou fazer aqui pelo lado direito, tá? Aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó. Sabe essa pétala aqui, esse ponto baixo do meio entre essas duas pétalas? Aqui do lado avesso, eu pego essas duas alcinhas aqui, ó. Do ponto baixo. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E venho aqui, ó. Nesse ponto baixo, tá? Que eu fiz aqui na carreira anterior. E faço aqui um ponto baixíssimo juntando. Tá? E ao mesmo tempo, prendendo a pétala aqui. Aqui, agora, eu vou fazer uma correntinha e laço o meu fio. Venho aqui, ó. Nesse primeiro espaço. Deixa eu só confirmar aqui. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou pular esse primeiro espaço. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Vou subir três correntes. Vou fazer um ponto picô. Pegando as duas alcinhas do ponto alto. Fecho com um ponto baixo. Laço, venho aqui, ó. No próximo espacinho, um ponto alto. Vou subir três correntes. Fecho o ponto picô. Laço, venho no próximo aqui, ó. Espaço, um ponto alto. Vou subir três correntes. E faço ponto picô. Então, aqui, a gente tá com três pontos altos com picô. Agora, eu vou laçar. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Subo três correntes. Faço ponto picô. Ficando com quatro pontos altos com picô. Agora, eu vou laçar. Venho no próximo. Um ponto alto. Vou subir seis correntes. Quatro, cinco, seis. Volto aqui. Pego as duas laçadas do ponto. Fecho com um ponto baixo. Laço, volto no mesmo espaço. Um ponto alto. Faço três correntes. E fecho o ponto picô de três correntes. Veja que aqui, a gente ficou com quatro pontos altos com picô. Desse lado, também, vamos ficar com quatro. Então, eu já tenho um. Venho no próximo espaço. Um ponto alto. Três correntes. Fecho o ponto picô. E vai seguindo fazendo, ó. Gente, desculpa aí o barulho, tá? Se sair barulho das crianças que eles estão lá fora brincando. Pode ser que saia algum barulhinho. Então, aqui, ó. Já fiz o quarto ponto alto com picô, ó. Agora, eu laço. Venho no próximo espaço. Apenas um ponto alto. Sem pontos picô. E o último espacinho, a gente vai pular. Agora, aqui, eu vou vir aqui, ó. Por trás das pétalas. Nesse ponto baixo aqui, ó. Entre uma pétala e outra no meio. Vou pegar essas duas alcinhas aqui, ó. Do ponto baixo. E faço um ponto baixo aqui, ó. Laço o fio, tá? E venho aqui, ó. No próximo lequinho. Gente, desculpa. Aqui faz uma correntinha, tá? Eu esqueci. Uma correntinha. Venho nesse ponto baixo aqui do meio, ó. No meio das duas pétalas. E faço um ponto baixo. Uma corrente. Laço. E venho aqui no próximo lequinho. Vou pular o primeiro espaço. Venho no próximo. Um ponto alto. Aí, vou seguir repetindo. Três correntes. Faço ponto picô. Laço. Venho no próximo espaço. Um ponto alto. Três correntes. Faço ponto picô. Vamos repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Quando você finalizar, você passa a mão aqui por cima das florzinhas, ó. Das pétalas. Pra ela ficar assim. Põe o dedo aqui, ó. Nessa parte verde. Dá uma puxadinha aqui, ó. Pra ele ficar com esse desenho aqui, ó. Tá? Põe tudo pra cima. E o lequinho, ele vai ficar assim, ó. Olha só que lindo. Aqui, ó. Se você quiser colocar um pinguinho de cola, né. Nessas pétalas pra, ó. Fixar aqui, ó. Mas ela tá bem segura aqui, ó. Então, ela não vai virar, tá? E vai ficando assim, ó. E aqui, eu vou repetir a mesma coisa que a gente fez nesse primeiro lequinho. Então, eu vou fazer aqui, tá, gente? Até o final e volto com vocês. Gente, olha só. Finalizei, tá? Fiz aqui, ó. Todos os lequinhos. Aqui, agora. Fiz o último ponto alto aqui, ó. Que eu não faço picô. Esse último a gente pula, né. E vamos aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Bem no meio. Vou pegar aqui, ó. Esses duas alcinhas do ponto baixo. E faço um ponto baixo prendendo aqui, tá? Peraí que eu vou ajudar vocês a arrematar esses fios aqui. Ó, um ponto baixo aqui. Aqui eu faço uma corrente, corto o meu fio que a gente finalizou. Aqui, agora. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui eu vou descer pra baixo, né. Pra fazer os arremates. E olha que lindo, gente. Que fica esbarrado. Maravilhoso, né? Muito lindo o detalhe aqui, ó. Em verde. Ficou maravilhoso. Aqui, gente, ó. Vocês vê que essa pétala, ela fica um pouquinho distante daqui, ó. Desses pontos baixos. Então, quando eu vou arrematar, o que que eu faço? Ó. Eu tenho esse fio aqui, ó. No azul. E esse no branco. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse último ponto baixo. Eu pego aqui essa alcinha aqui. Essas duas alcinhas de cima do ponto baixo. E puxo essa laçadinha na cor azul. Que é a cor da pétala. Eu trago aqui para trás, ó. Quando eu trago ela aqui para trás. Eu dou uma puxadinha pra essa pétala ir até o final. Então, ó. Esse fio. Eu vou esconder ele aqui. Porque aqui tem onde esconder, né. Ó. Baixando de fio pra arrematar. Então, o que que eu faço aqui? Eu tenho esses pontos aqui, ó. Puxo pra essa carreira aqui, ó. Do amarelo. Vou puxando o fio, tá? Segurando ele, puxando. Que é pra trazer a pétala aqui pro final. Ó. E aqui eu vou arrematando, gente. Ó. Eu vou passando aqui entre as alcinhas. E como esse fio, ele é aquele. Esse aqui é o cléia duplo, né. Dá pra partir ele no meio, ó. Puxei, ó. Repuxei. Aí vem aqui, ó. Em mais uma alcinha aqui. Eu vou abrir esse fio em dois. Aqui, ó. Dividi ele dois. Dois fiozinhos pra um lado. Dois fiozinhos pro outro. Olha só. Dá pra dividir ele pra fazer o arremate. Aí eu puxo duas alcinhas pra cá, por dentro da laçada. E aqui eu vou dar um nozinho. Tá, ó. Eu dou três nozinhos, tá, gente? Ó. Um nozinho. Dois. E três. Quando esse, o cléia duplo ou bela fashion, dá pra fazer esse tipo de arremate. Quando é one, não dá. Então, eu tenho que ir passando e fazendo, colocando cola. Aqui, ó. Eu corto bem rente. Ó. E a petra, ela vem aqui pro final, tá? Porque ela tem, ó. Ela tem elasticidade pra vir pra cá, pro finalzinho. Pra ficar um acabamento aqui no final, ó. Mais bonito. Então, eu faço isso aqui no final. E aqui no início, também vou fazer a mesma coisa, ó. Eu puxo com esse fio pra cá, ó. Pro finalzinho. Tá bom? Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Gratidão a você que assistiu o vídeo até o final. Se gostou, deixa o like no vídeo pra ajudar o nosso canal. Compartilha esse vídeo com as amigas. Se fizer, me marca nas redes sociais. Se quiser fazer ele aqui, ó, redondinho. Sem esse picô maior no meio. É só seguir a mesma repetição. E aqui faz só um ponto alto com picô. Ele vai ficar ovalzinho, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E tem o outro canal também de passo a passo de barradinho. Que é só barrados econômicos, tá? O link vai tá no primeiro comentário desse vídeo.